Goiânia registra o décimo caso de raiva em Morcego em 2024. Para saberem qual região da cidade foi isso e quais as medidas que vão ser tomadas, eu vou conversar agora com o Murilo Reis, diretor de vigilância em zoonoses aqui de Goiânia. Murilo, bom dia para você. Conta para a gente onde é que esse caso foi registrado, quais as medidas que serão tomadas. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Record. O Murilo Reis foi encontrado no residencial Cate, na região sudoeste de Goiânia. É o décimo caso nesse ano de raiva em morcegos. Então, aí fica um alerta à população que a diretoria de vigilância em zoonoses faz essa vigilância. A raiva é uma doença que praticamente é 100% de letalidade, tanto nos pets quanto nos morcegos e nos seres humanos. Então, a gente tem que estar alerta em relação a essa quantidade de morcegos encontrados positivos aqui no município de Goiânia. Esse controle precisa ser feito, essa informação precisa ser registrada, precisa ser repassada. Mas para quem está em casa poder entender, qual é o impacto disso na saúde do ser humano? De que forma isso pode acabar atingindo a gente? Como eu disse, a raiva é quase 100% de letalidade em todos os mamíferos. Então, a população ficar em alerta e não tocar nos seres que tiverem mortos ou tiverem ali na sua residência. Entrar em contato com a diretoria de vigilância em zoonoses, para que os médicos veterinários, profissionais capacitados para poder fazer esse diagnóstico, um diagnóstico importante. Vimos que em outros estados, recentemente essa semana, houve um caso positivo para o humano no Tocantins, no estado de Tocantins. Então, a população tem que tomar cuidado. E se tiver algum contato com o morcego nessas condições, procurar imediatamente uma unidade de saúde, para que o médico possa avaliar e talvez sim fazer uma profilaxia em relação à doença da raiva. E se... Pode falar. Eu ia falar que a gente que está aqui nessa selva de pedra, aqui no meio desse tanto de prédio, a gente fala assim, não, mas eu nunca vou ter contato com o morcego. Mas, às vezes, quem mora em região mais afastada pode ter, é mais comum, né? O morcego que a gente encontra aqui no município de Goiânia são morcegos que alimentam de frutas e insetos. Não são morcegos hematóficos, então ele não tem perigo de atacar as pessoas, se alimentar de sangue. Porém, em contato com os outros, eles se contaminam com o vírus da raiva e pode passar para o ser humano. E Goiânia, como é uma cidade com muitas árvores, frutíferas, né? Assim, uma ecologia do morcego de estar alimentando, adaptado a essa zona urbana, a gente encontra muito morcego no município de Goiânia. Então, fico alerta pela população para tomar esse cuidado, que a gente está fazendo essa vigilância em relação a essa doença, doença que tem essa importância muito grande para a saúde, tanto dos animais quanto dos seres humanos. É isso aí, valeu. Que fica o alerta, então, tomar cuidado, principalmente criançada, que às vezes, curiosa, né? Quer chegar ali, quer se aproximar, não pode. Obrigada, viu, Murilo, pelas orientações, pelas informações. Bom dia para você. Bom dia, obrigado. Estamos sempre à disposição. Obrigada. 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 Obrigada.